Ganhe mil seguidores por semana no Instagram, link na descrição. A Bohemian Interactive é uma empresa que sempre deixa o jogador fazer muitas coisas diferentes nos seus jogos. Ela é criadora do Arma, do DayZ e agora está lançando o Island. Esse jogo com visual todo colorido, caribenho, como se fosse em ilhas muito tropicais. E nesse jogo o importante não é o gráfico, até porque você está vendo que o gráfico é meio simplista, meio que uma pegada de Minecraft, com poucos polígonos, apesar de ser bem bonitinho. Mas o que eles querem aqui é que você crie o maior número de coisas que você puder pensar. O jogo vai ser muito aberto, vai ter criação, você pode imaginar um estilo de jogo e colocar aqui, seja de corrida, seja de estratégia, seja de luta de espada, de criação de castelo e tudo mais. O que você tentar fazer você pode nesse Island. Ele está em acesso antecipado até para testar se esse tipo de mecânica vai funcionar mesmo e os produtores nem sabem direito o que vai ser o jogo, porque de acordo com os jogadores que esse jogo vai evoluir e vai se transformar. Então ele já está disponível em acesso antecipado pela Steam e muito posteriormente chegará aos outros consoles também. Game Over 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 Game Over